Bom, acho que o último jogo foi ruim, mas o retrospecto é muito positivo. Da mesma maneira que as vitórias já ficaram para trás, o último jogo que não foi tão bom coletivamente, individualmente, enfim, são coisas que acontecem e inevitavelmente esse momento, a derrota, ela iria acontecer e ela deve acontecer em outros momentos. Claro que a gente trabalha para que aconteça o mínimo possível, mas isso não interfere em nada, em tudo que a gente vem construindo, nas nossas convicções, nas nossas ideias, a gente vem com o que a gente entende ser o melhor para a formação de hoje, para fazer um grande jogo, eu acho que mais do que liderança no geral, a gente precisa primeiro passo a passo, buscar primeiro a nossa classificação dentro do grupo, paralelo a isso, nós vamos buscar uma liderança geral e levando em consideração uma gordura que a gente tem de um jogo a menos em relação ao Santos, então vale sim uma disputa pela liderança, porém o São Paulo, pelo início bom, acho que a gente tem algumas situações aí, mas claro que existe todo um retrospecto, se tratar de um jogo dessa grandeza, mais um grande clássico, um grande jogo. Boa noite, na verdade, poupar não é a palavra certa, foi necessário fazer aquilo naquele momento, por exemplo, o João Schmidt chegou com 4 quilos a menos na quinta-feira, então a gente teve esse cuidado, né? A preparação foi curta, jogamos no domingo, ontem fizemos um treino tático lá, em cima das características do São Paulo aí, para que a gente possa fazer um grande jogo hoje. E a torcida do Santos costuma dizer que ano passado o Santos era um time de Série A, jogando futebol de Série B, e com a sua chegada, com esse início do trabalho, o Paulo, o time que hoje está na Série B, Série A, que a gente se fizesse uma avaliação desse teu início de trabalho, e a importância de mudar essa imagem do Santos tão gigante. Primeiramente, é parabenizar a diretoria que conseguiu trazer bons jogadores, bons profissionais, em segundo, estamos no início ainda, estamos indo hoje para o sétimo, oitavo jogo seguido, com pouco treinamento e mais vídeo, entendimento e bastante reunião, e o resultado está sendo muito legal. Estou assim com a expectativa muito grande, e quando eu tiver um tempo maior para treinar, vai dar para organizar mais ainda. Palavras do técnico Fábio Carelli na sua segunda passagem pelo Santos.